É assim, aqui é comum, um corpo a mais, um necrotério, é sério, um preto a mais, um cemitério, é sério, aí fião, já disseram que música atrapalha as vezes aí o som, tamo nós aqui hoje de domingão, vou perder de novo assistir o campeão do Paulista, mas beleza, gravando os vídeos aí pra você, colocando em risco a segurança da sociedade como colocou aí o internal. Nós vamos falar hoje sobre agentes endógenos e eu vou falar sobre o primeiro. Primeiro, agentes endógenos, formadores do relevo, são agentes estruturadores internos, são três, abalos, tectonismo, vulcanismo e abalocismo. Nós vamos começar pelo primeiro, tectonismo. A palavra tectonismo vem do grego tectos, que significa construção, então é aquilo que você aprende com o seu professor quando ele fala das placas tectônicas. Nós temos dois grandes grupos, os movimentos são chamados de tectonismo epirogenético e o orogenético. A pergunta que você faz é, o que é o tectonismo epirogenético, a epirogênese, formação de continentes? Vou até parar o carro aqui pra explicar. É a teoria dos blocos ciálicos, ou seja, o princípio da exostasia. Um bloco sobe lentamente, o outro desce lentamente. Um sobe, o outro desce. É como se fosse aqui, nesse sentido aqui, mas muito lento, que é o caso da Holanda, que você vê que o bloco holandês ele abaixa, enquanto o bloco norueguês sobe, chega a um ponto, depois eu falo isso aqui. São movimentos verticais, lentos. Por isso que tem a lenda da Atlântida, que provavelmente ela tenha sido um continente emerso e depois, lentamente, ela foi submergindo. E nós temos o chamado tectonismo orogenético ou orogênese. O que é orogênese? Formação de montanhas. Isso é orogênese. São movimentos tangenciais horizontais. O que é um movimento tangencial horizontal? Parando o carro pra não colocar em risco ali um dos outros. Então aqui, a placa tectônica, muitas vezes, ela entra por baixo da outra, erguendo uma cordilheira de montanhas. Então, a orogênese é dividida em duas. A obducção, que é o choque de duas placas continentais, que deu origem, a única cordilheira do mundo que teve origem assim, é o Himalaia. Não é? Que só temos lá a presença de abalos sísmicos. E nós temos a subducção, que é quando a placa tectônica oceânica entra por baixo da placa continental, sonho erguendo uma grande cordilheira montanhosa, um dobramento recente. Então, esse é o tectonismo. Fiquei conosco, escutando aqui, é de rock, racionais, né? Estava escutando, né? Porque toquei aqui errado. Cola conosco, compartilha, não é aula. Se é apenas uma dica, falou, irmãozinho, e eu colocando em risco aqui, viu, dos outros. É nóis.